Bom galera, chegou a hora das táticas especiais. Uma ótima tática especial é utilizar o alcance dele para atacar o adversário. É bem simples, é só usar um soco forte. Olha a distância no qual ele consegue atacar o adversário. Muito longe. A segunda tática especial é você utilizar a distância da voadora dele no mesmo lugar e o tempo que a voadora dele fica ativa para poder atingir seus adversários. A próxima dica é você derrubar seu adversário, dar a bolinha e já soltar o choquinho na sequência. Próxima tática é você usar o tempinho depois do agarrão do Blanca para você soltar uma bolinha e já cair na frente do seu adversário para já iniciar outro golpe. Usar a bolinha fraca para conseguir dar o agarrão já na sequência. Contra alguns personagens, o Blanca tem prioridade no ar. O que você vai fazer? Contra o Tiger Uppercut do Sagat, contra o Torpedo do Bison. Na hora que você dá a voadora com um soco forte, o adversário não consegue fazer um antiaéreo. A próxima tática é você utilizar a distância do chute forte embaixo para contra-atacar dentro dos golpes. Alguns cuidados defensivos, principalmente contra Ryu, Ken e Sagat, é o distanciamento. Uma das principais fraquezas do Blanca, é muito fácil punir as voadoras dele por ele pular tão alto com rasteira. A melhor situação é você pular com um soco forte, que a rasteira do Ryu vai ser punida. Só que, também tem uma fraqueza, os bonecos Ryu, Ken e Sagat, eles podem dar uma voadora adiantada para poder fugir. Tanto para a voadora forte do Blanca, quanto para o soco forte. Vamos ver? Games Beta S, os senhores Street Fighter.